O que o diabo? Veja isso, Grand Canyon State, é verdade, estamos aqui em Phoenix, Arizona, exatamente, sabe de quem é essa casa? Max Cavaleira, como já pode perceber ali, sepultura ali no carro, essa aqui é a casa do menino, vamos lá na chegadinha aqui, Max e Zion, abóboras, caveiras, vamos ver, chamar Max Cavaleira, nós vamos dar um rolê, vamos mostrar todo o dia a dia da sepultura aqui em Phoenix. Max, o momento de expectativa nesse piramental, sim, piramental especial. Olá, Paulo, e aí, velho? Esse aí, velho? Esse é o menino com essa camisa feia aqui? Esse aqui é o Zion com a camisa do campeão. Obrigado. Você comeu o microfone? Eu costumo comer o microfone. Ali, ó, Zion. Aqui, ó. Que figurinha, né, bicho? Grande menino, né? Quantos anos ele já tá assim? Aliás, anos? Um mês? Tocou nove meses, cara. Eu vi aquela fotinha, só tinha quatro dias, assim, já mudou bastante mais cabeludo. Já deu uma cortada no cabelo dele até. Pode parecer menina, né, mano? Você vai deixar ele cabeludão, assim, né? Tem Barbie igual o pai, né? Em breve, né, bicho? Vem cá, nós vamos dar aquele rolezinho aí, por aí, vamos pegar os meninos. Isso aí. Enquanto a gente tá indo lá, o que a gente vai ver aí? Só pra dar aquele... Então, pra começar, detonando, banda que eu respeito pra caramba, que é o Crow Mags, We Gotta Know. É, isso aí foi o Crow Mags, We Gotta Know. Continuamos aqui, Phoenix. Continuamos aqui. A gente vai entrar agora na Headquarters, que é a loja dos malucos de Phoenix. Aqui é onde... Tem todos os acessórios disponíveis. Então, Whippets. Whippets é um prato, não? O que que é o Whippets? Eu explico aqui. É um prato típico aqui de Phoenix, que é meio uma mistura de feijoada com lança-peite. O que mudou, cara? Eu sei que a vida muda muito quando a gente vai pro outro país, mas, principalmente, na culinária, vocês sentirem uma transformação muito grande, aquele arroz e feijão e tal. O que culinária? Não tem, mano. Sandupa. Gente, eu sei que falta justamente vídeo. Sandupa, pizza e comida chinesa. Mexicana, tudo quanto é lado. Mexicana, aquele feijão com... É, mexicana é muito pimentado, muito pesado. Eu não gosto. Prefiro comprar aí o arroz e feijão. Enfim, nós vamos entrar na Headquarters, depois a gente vai passar no Complex Studios, é isso? Vai, a galera vai ensaiar. Complex Studios Phoenix. E agora a gente vai experimentar Whippets aí, prato bem bacana, certo? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta com esse Furio. Uh-huh! Cá estamos nós, Phoenix, Arizona. Como é que você vai parar aqui, Igor? Não sei, nós estamos perdidos aqui na... Um dos lugares que a gente fica aqui é a Headquarters, que vende bong, vende roupa. Vende roupas bacanas. Legal, umas coisas bem doidas aqui. Incensos, camisetas coloridas. Camisinha. Camisinha também colorida, também aquelas... Assoprada, assobiada. É, camisinha do Grateful Dead. Tem um monte de camiseta do Grateful Dead aqui, né, cara? As camisetas bem coloridas. Vamos dar uma sacada ali nas camisetas, cara? Vamos dar uma volta aí, meu. Bicho que é clutch aí, eu nunca tinha ouvido falar nessa banda, pra te falar a verdade. Puta, a banda é uns Redneck aí bem louco, e os cara fala de... sei lá. De onde que são os caras assim? Eu não sei, é daqui dos Estados Unidos, cara. Mas, puta, é uma banda bem legal, o som dos caras é bem pesado, é um helmet assim mais pesado. E... Só pra dar uma explicaçãozinha, o que que é Redneck, cara? São os caipiras, o que que é? Os caipirão aqui dos Estados Unidos, aqueles caras bonézão, então chapéu de cowboy. Um cara vermelho, né? É, pescoção vermelho de tomar piaba. Esse sonho é bom, então, quero ver isso aí. Legal pra caramba. Esses camisetas aqui, cara, Beavs and Butthead. Ali, cara, você gosta dos Beavs and Butthead ou não? São maravilhosos, né, meu? Acho que em qualquer cidade no mundo tem um Beavs and Butthead. No Brasil, na Bahia. Vários. No Brasil, Bahia, Phoenix, qualquer lugar vai ter dois moleques igual aqueles ali, ó. Teenagers só meteram o pau assim, ouvindo um rock and roll na cabeça. Vamos conferir esse clutch, então. Vamos aí. O nome do clipe, como é que é lá? É o Shogun named Marcus. É, se estreando nesse poder. A gente continua aqui na Red Quartos em Phoenix, Arizona. A gente acabou de ver se o Rush tom sai a pedidos do Paulo. Grande imposta. Isso aí. Ontem saiu o novo, né? É, o novício. Já tinha advanced tape ali. Como é que chama o novo, ó? Counterparts. Counterparts. São um verdadeiro, aliás, um dos mais fanáticos do Rush que eu conheço. Gosta tudo da carreira dos caras. Não tem nem o que falar a respeito dos caras. Os caras são foda. São. Aliás, o chapéu é bonito. Esse aqui? Esse aqui eu peguei em homenagem ao Marinho, ganhou a dela. Marinho, o Grêm Marinassos. Marinho, pretinho. Machistão, né, Roderio? Vamos fazer um momento cabeça aqui no programa, hein? Aumentei o cabeça. A Rádio Quartos também vende incenso. Você gosta dos incenso. Vamos chegar aqui com o Andrés, vai. Andrés, sensito aí, meu velho. Beleza. Qual o melhor momento do incenso? Tô vendo uns nomes aqui, meu. Tem que se testar um monte, cara. Qual é o mesmo gosto, não sei lá. O mesmo gosto, né, cara? O cheiro, né, cara? Comedor de incenso. Vamos chegar aqui nos postos, Andrés. Como é que vocês estão aí fazendo isso em Phoenix, assim, morando por aqui? Qual que é a ideia? Ah, beleza, meu. A gente tem um lugar pra ensaiar, classe A, tem um equipamento nosso, cara. E é bem tranquilo, sabe? Só fica a banda mesmo. O nosso lugar é bem legal, cara. É, bem grande. Tem bastante espaço, o som é legal. E tem uma boa infraestrutura, assim, né, cara? Tá tudo direitinho, os peazinhos e tal. A gente vai daqui a pouquinho pra lá também. Complexo de estúdios. É isso. Chega a ser um complexo e dá. Tem uma pá de estúdio lá, cara. É, classe A. Várias coisas gravando. Pode crer. Vamos dar um rolê aí, cara? Toma aí. Chega aqui. Jimmy. Jimmy, o mestre? Jimmy Hendrix. Opa, posterzinho da moçada. Isso aqui não tá ensaiado, é só falar. Vamos mostrar até de novo, galera. A Raze. Aqui é o caso do Igor. Esse é grande, cara. Bacana, hein, cara? Tem muita loja assim aqui, cara? Mais ou menos. Como essa aqui só tem essa. Não tem outras, tipo, no mesmo estilo que tem mais filiais, assim. Mas essa aqui é a melhor. Vai. Clipezinho que você quer ver aí. Diz algum aí, vai. Quero aquele do Fishbone, o novo. Servitude? É, esse mesmo. Servitude Fora Metal. Phoenix, Arizona. Não. Não. Ficamos. Chega aí, galera. Acabamos de chegar no Phoenix Rehearsal Complex. Complexo. Complexo de estúdio. Quem mais ensaia por aqui, cara? Tudo um galpãozão abandonado aqui no meio do deserto. Qual que acha? É, mesmo. Tem o Sacred Rike ali. E... Mas tá meio que banda local. Tipo, esses carinha que tão saindo agora. É mais... Banda que não tá assim nada, nem nada. Os vizinhos aí. É, tem banda de funk, trash. Mas não é só banda também. Tem um bando. Os caras que tem umas oficinas. Torneiro mecânico. Tem um torneiro mecânico ali. Um torneiro mecânico ali? Vizinho também. Tem gente que faz camiseta aqui também. Phoenix Sands. O que que seria exatamente esse lugar aqui, cara? Um monte de porta de garagem. Galpão, né? Galpão. Um monte de galpão. Que o pessoal aluga. Aluga o que quiser. Pode até morar aí dentro se quiser. Eu vou morar aqui, cara. É, se quiser alugar e morar, você pode. Tá ligado? Você aguenta o calor. E... A gente arrumou isso através... Pelo Secret Reich, né? Que falou pra gente que tinha um lugar sobrando. A gente veio olhar, achou legal pra caramba. Dá pra pôr... Os panos de palco, né? Que a gente usa, tá na parede. Tipo, dá uma ajuda no... Na acústica do lugar. É legal que é grande, né, meu? Você fica... É meio que... Quase que nem um palco, né, cara? Você ensaia já meio... Sentindo como... Meio como vai ser ao vivo, né? O equipão também, né, cara? Vários amplificadores, etc. A gente passou por todos os estágios possíveis de ensaio até hoje, né, cara? De garagem até... Mais tosqueira, né? A coisa mais tosca do mundo até. Todo mundo ligado num baguinho Janine, assim, com a batera toda toda. Pegsets, né? É, pedal sound. E agora como é que tá aqui? Tá uma boa estrutura. Vamos entrar lá no estúdio, então? Vamos lá. Vamos chegar lá no estúdio, né? De repente rolar um sonzinho aí também? Que música que pode rolar aí, cara? Ah, tem um monte, né, cara? Tá saindo pro show aí. Vamos ver se... Tem as coisas... Tem as cinco vezes aí. E esse aí foi Biohazard J-Break. Do ICDC também é a favorita da casa. Continuamos aqui em Phoenix, Arizona. Aqui dentro do Estúdio Sepultura, onde eles ensaiam lá fora um calor. É sempre assim, cara. Esse calorão aí de rachar coco. Tá quente pra caralho todo o tempo, cara. Foda. Vem que a equipe que vocês estão trabalhando aqui? Quem que é? Tem algum brasileiro nos holds? Tá misturado. Continua misturado. É mesmo equipe de três anos atrás, acho. Good deal. Lazy finora. Juca Chaves, por exemplo. Juca Chaves. Ele é meu hold de guitarra. Vai... Vai em turnê. Quando a gente tá botando o equipamento tipo... Pra funcionar de novo depois de dois meses, né? Que a gente ficou sem ensaiar. Depois de garanta a gravação e tal. Ficou muito de vontade da gravação ontem, né, meu? Começamos a tocar. Hoje é o segundo ensaio, então... Fez aquela desenferrujadinha de leve. De leve nada. Total enferrujado. Tá foda. Tem que ensaiar pra caramba. Tá mal com o Liambeck, ó, meu. Tá mal com o Liambeck esse ensaio. Ah, já ganhou. É, já ganhou. Quantos fez você na equipe atualmente, assim? Trabalhando com outros? Ah, tem... Quatro neguinhos. Um pra cada cara da banda. Som, luz, monitor e sapos. E sapos. E sapos. Aê! Aê! Então, o Ferdi tava começando a fazer o primeiro fã-clube aqui. Cara, dos Estados Unidos. Pra tomar conta, né? Que o pessoal não tem pra onde escrever daqui, né, meu? Se inscreve pra Europa, fica mais caro as cartas. Ele se inscreve pro Brasil também. Então ele vai tomar conta dos Estados Unidos. Ele tá um trampo legal, cara. Até. É mó pique de fanzine mesmo, tá ligado? De xerox e tudo. É mó legal. É um lance de fã-clube de verdade. O cara é fã. Igual faz porque gosta, né? Igual a do Brasil. Igual a do Brasil, né? O Brasil também é do coração que os cara faz. Os cara seguram a bola lá, legal. Não é aquele fã-clube de mentira, né, cara? De brinquedo. Que os cara tem um fã-clube, mas nem conhece a banda. Igual cê vê em revista de vez em quando. Certo. Fã-clube do Michael Jackson, né, cara? Os cara nunca viram Michael Jackson na vida. Esses caras tão com a gente. A gente vai pro Brasil, os cara vão na turna inteira. Aqui o cara vem no ensaio. Na Inglaterra o cara vai na Europa inteira praticamente com a gente. E esse single aqui, antes da gente tocar uma música aí no próximo bloco? Esse single aí já começou com uma história engraçada já, cara. Ele... Na semana que ele lançou, ele entrou na parada em número 66 na Inglaterra e número 6 na Irlanda. O que significa meia, meia, meia. Eu acho do caralho o lance de ter a Territory, ter a Biotech, né? Com a letra do Jello Viá, foi ter a polícia, né? Que a gente deu uma... Uma vacalhada e resolve finalmente gravar em estúdio com um... Com um corinho que tá da puta e o caralho. Ah, vai sair todos os palavrões que tem direito. Tudo, cara. Tudo que tem direito. Vem cá, Territory inclusive a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Daqui a pouquinho mesmo, estreando no Brasil, Territory. Novíssimo vídeo aí do Sepultura. Com surpresas. Bora aguardar, pai. E no próximo bloco também eles vão tá tocando uma música. Que música eles vão tocar aqui no ensaio, né? Ah, a gente vai tentar tocar Refuse and Resist. Depois de dois meses sem ensaio. Vamo ver que que rola. Beleza. Próximo bloco então, Refuse and Resist. Sepultura diretamente de Phoenix. Pmodo. Vamo. Vamo. Por martins. Vamo. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?